Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Você sabia que pode estar sendo vigiado nesse momento? Eu vou falar novamente sobre o assunto porque é um assunto realmente que nos causa espécie. Edward Snowden é um elemento que trabalhou para a inteligência dos Estados Unidos e que apareceu num congresso aqui do Brasil sobre essa questão digital. Nós sabemos que várias autoridades brasileiras, contabilizando aí o governador do Piauí, a presidência nacional do PT, o ex-governador de Minas Gerais, o senhor Pimentel, muitas dessas autoridades, todos estão sendo investigados pela utilização de digital influencers. O que são essas pessoas? São pessoas contratadas para, na internet, potencializarem mensagens infames, mentirosas, colocando, de primeiro lugar, negativando os seus adversários. Em segundo lugar, com informações mentirosas sobre supostos feitos dessas pessoas. Por exemplo, dizendo, o governador do Piauí fez isso, fez aquilo, fez aquilo, sem ele ter feito. E sobre um adversário, esse fez isso, fez aquilo, sem ele ter feito. Então, tudo mentira em função dos digital influencers. Isso é o que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais sob sigilo. Agora, sob sigilo por quê? Se o maior prejudicado é a própria sociedade. Sob sigilo, porque essas pessoas, segundo a justificativa do Ministério Público Federal, poderiam influenciar negativamente as investigações, prejudicar as investigações e impedir que se chegue a uma conclusão. Mas a Lava Jato foi uma coisa muito mais grave. E nem assim ela foi tratada sobre todo esse sigilo, todo esse manto de acobertamento. É lamentável. Bom, mas você pode estar sendo, porque ele, Eduardo Snowden, colocou aqui o seguinte, que a tecnologia permite que esses equipamentos, eles vigiem você. Questão de um metro, onde você estiver. Você pode estar bem aqui e eles chegam a você bem aqui, a um metro de distância, através de equipamentos com satélite, com o uso da tecnologia mais aprimorada que se possa imaginar. E aí os governos de qualquer parte do mundo podem fazer uso dessas tecnologias, através de recursos financeiros. Talvez por isso muitos governos estaduais, municipais, governos nacionais estejam falidos. Por quê? Porque não dispõem de recursos financeiros para custear a situação social dos seus patrícios, dos seus coestaduanos, dos seus munícipes. Mas querem adquirir tecnologias para vigiá-los, para mantê-los sob ferro, sob grilhões. É lamentável isso. Aqui nós temos casos inúmeros de elementos secretários estaduais no estado do Piauí, que são acusados de uso indevido do dinheiro público. Nós tivemos casos do secretário, hoje deputado federal, Assis Carvalho. Nós tivemos agora aqui o caso da deputada federal, ex-secretária estadual de Educação, Rejane Dias, mulher do governador. Nós tivemos casos inúmeros, são muitos os casos. Agora, mais recentemente, uma suspeita sobre o atual secretário Helder Jacobina da Educação, uma Land Rover, ele supostamente passeando numa BMW X1. E o que é que faz o governador, sua excelência governador? Nada. Ele apenas dá apoio a isso. Por que isso? Por que dá apoio a pessoas que estão submetidas à suspeita de uso indevido do dinheiro público? Quando ele faz isso, automaticamente e ao mesmo tempo, ele lança suspeita? É sobre os que investigam, como, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. E, por outro lado, a gente nunca viu falar que membros do Ministério Público, como o promotor Fernando Santos, tenham em algum momento se investido em atos escabrosos, como o conselheiro Luciano Nunes, como o conselheiro Kennedy Barros e tantos outros, tenham se envolvido em atos escabrosos. Pelo contrário, são pessoas de conduta ilibada e totalmente capazes de empreender qualquer investigação. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho e volta a perguntar, assim como fazia o célebre Chapolin Colorado dos anos 80, quem poderá nos defender? Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Valeu!